com uma aparência mais esquerdista, uma aparência, mas a política é a mesma. É uma coisa totalmente inacreditável. Bom, nesse momento aqui, nós temos, notamos ainda, diz que não está acontecendo grande coisa, tem as negociações do PT, a formação do Ministério, essa coisa toda. Bom, a primeira coisa que chama a atenção, nós já falamos disso, mas é bom enfatizar, é que o governo Lula, diferentemente dos quatro últimos governos do PT, ele parece ser um governo muito mais dotado de propósito do que esses governos anteriores. Lula ignorou a pressão de todo mundo, colocou uma pessoa do PT, que é o Fernando Haddad, no Ministério da Economia, aparentemente ele não vai colocar nenhum economista neoliberal aí, que foi aventado, que ele colocaria um neoliberal em alguma parte da economia. Aparentemente não vai acontecer isso daí. Colocou um petista no Ministério da Educação e colocou o Aloysio Mercadante, que é uma pessoa do círculo íntimo do Lula, no BNDES, que é um economista de esquerda e tal. Tudo bem que teve as suas vacilações aí no passado, mas, de um modo geral, é um economista de esquerda. E colocou o Luiz Marinho, que é ex-presidente do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo, e ex-presidente da CUT no Ministério do Trabalho. Quer dizer, essas primeiras indicações, elas mostram um senso de propósito. Todas elas são importantes. O BNDES, com a política de reindustrialização, é uma peça-chave. O Ministério da Economia nem falar. O Ministério da Educação tem um peso social inacreditável. O Ministério da Educação mexe aí com a situação de milhões de professores e estudantes. Se você quer fazer uma política social, o Ministério da Educação é fundamental. Vamos ver o que vai acontecer com o Ministério da Saúde, que é outro ministério importante também do ponto de vista social. O Ministério do Trabalho é onde se realiza a relação do Estado com os sindicatos. Os sindicatos brasileiros, todo mundo sabe disso, eles são bastante atrelados ao Estado. Nas últimas décadas, os sindicatos perderam uma série de prerrogativas. Perderam, inclusive, durante os governos do PT. Por exemplo, voltou a imposição do Ministério do Trabalho sobre os sindicatos, sobre os estatutos sindicais. Para quem não entende do assunto, é o seguinte. Na época da ditadura, a ditadura tinha um estatuto padrão. Tinha uma série de normas que tinha constado o estatuto. Era obrigatório para o sindicato ser reconhecido como sindicato legal. Aí você poderia acrescentar uma coisa ou outra, mas não podia fugir daquele estatuto padrão. Quando começaram as greves, na década de 1970, isso daí foi por água abaixo. Já em 1980, por aí, os sindicatos passavam por cima do estatuto padrão. Ninguém mais respeitava isso daí. Era o próprio sindicato, os trabalhadores que decidiam o estatuto, que é a única coisa que a gente pode chamar de democrática. Porque é que alguém vai definir qual é o estatuto de uma organização da sociedade civil. não faz sentido. É como se você fosse abrir aí, sei lá, a associação dos catadores de lixo, viesse aí o Estado e falasse, não, tem que ter no estatuto. Como? Eu decido qual é o estatuto. O pessoal se reúne e forma o estatuto. Os sindicatos perderam essa prerrogativa, que é um direito líquido e certo. E o Estado é fundamental no reconhecimento dos sindicatos e, logicamente, na distribuição das verbas sindicais, que foram atingidas durante o governo Temer e o Bolsonaro. Acho que principalmente o governo Temer. os sindicatos perderam um monte de dinheiro. Então, logicamente, se você está preocupado de ter uma base de apoio na sociedade, o Ministério do Trabalho é fundamental. O Luiz Marinho não é da ala radical, esquerdista do PT, mas é da ala ligada ao Lula. Então, eu imagino que eles vão levar adiante uma política que vai satisfazer todos os sindicalistas, em parte, mas vão negociar com força sindical essas coisas, que são uns vampiros iguais aos da burguesia, mas vão manter o controle da coisa na mão deles. É importante isso daí. Por quê? Porque, durante os primeiros governos Lula e o governo da Dilma, eles entregaram o Ministério do Trabalho na mão de gente da força sindical. O Antônio Medeiros chegou a ser secretário sindical do Ministério do Trabalho, que é o secretário sindical do Ministério, cuida do problema da legalização dos sindicatos. Isso aí, o que esse cidadão fez? Ele montou um plano que ele ia, num único dia, fazer cerca de 100 assembleias num prédio da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho, ia liquidar os sindicatos existentes e passar tudo para uma nova diretoria da força sindical. E, como ele tem a caneta, ele ia reconhecer isso daí. Eu me lembro bem, isso aí faz bastante tempo, deve fazer uns 15 anos. Me lembro bem que a gente estava aqui, não aqui, na sede do PCO, e aí ligaram e falaram, nós precisamos que vocês mandem uns caras aqui, porque nós vamos invadir essas reuniões. Está acontecendo isso? Explicaram e tal. Nós vamos invadir essas reuniões, vamos acabar com a reunião na Paulada, com o pessoal da CUT. A gente mandou uns 10 militantes, chegou lá, tinha bem uns 300 pessoas. Aí eu acho que o Medeiros viu as 300 pessoas e falou, o negócio aqui vai ficar muito feio. E não fez isso daí, mas ele quase fez. Está ali, eu estou vendo o Julinho aqui, participou disso aí, não é, Julinho? Quer dizer, é uma loucura você entregar um sindicalismo na mão de um cara desses. É uma verdadeira apiração. Corrigiram isso daí. Corrigiram. O que é muito importante. Muito importante. Então, quando a gente olha essas decisões do Lula, nós já falamos que da questão do Ministério da Justiça, relações da defesa e da Casa Civil, que nós não aprovamos aí. Lógico, não depende da nossa aprovação.